É para dizer que está gravando? Sim, se não, eu não sei se está gravando. Ah, tá. Gravando, Cati. Não, você tem que dizer, vai. Vai, Carlos Henrique. Não, vai. Vai. On The Road, segunda temporada não autorizada. Vai começar agora. Sabe por quê? O Netflix não quis. Amazon Prime nem sabe que a gente existe. Globoplay, nem pensar. Nem as afiliadas. Sequer a Fiche TV quis. Então, vocês acham que a gente vai desistir? Não. A gente vai em frente. Yacht TV no YouTube. On The Road, segunda temporada não autorizada. Te inscreve lá, velho. Deu? Deu. Corta. Nada. Gravou uma vez só e deu. Fazendo aí, Carlos Henrique. Oh, The Road de novo na estrada. Essa é a preparação para fechar uma mala. Só tranqueira. Iscas de fly. Essa aqui é a caixa mais desculembada. Mas é a tua. Eu salutei. Olha o coronavírus. E aqui mais uma caixa mais desculembada. Deixa eu ver. Não. Não vai ver porque está desculembado. Está tudo desculembado. E depois eu vou arrumar elas bem direitinho. Depois. A gente embarca daqui umas seis horas, está ligado, né? Eu vou arrumar lá. Linha com carretilha para botar ainda. Ah, e aqui estão as duas varas. Tem mais uma vara lá. Uma cinco, seis. Não, uma seis, sete. E aqui está indo uma vara oito e uma vara quatro. E a minha vara de bambu. E a vara de bambu que o Halg salvou. Porque não, alguém quebrou uma parte. Livros do Radit que nós vamos levar para poder passar na fronteira. Eu explicar que eu não sou desenhista. E é isso. E aquela capinha do Caxias campeão. Gaúcho do primeiro turno em cima do gringo. Chegou a viatura. Que é o que é amarelo por fora, vermelho por dentro. Corre, mas não voa. É o ônibus caxiense voltando e com os gringos tudo vermelho adrento. Está emocionada? Não. Primeira perna. Primeira perna já manca. Segunda. Terceira. Primeiro é sair da cama. Segundo é sair de Caxias. Agora estamos no Panamá. E o sol se levanta. Ainda tem que passar pela security. Vamos embora. A Rafa ali em cima, pescaria. É. Pescaria de rede. Tu sabe que pescaria de rede é contra pesca esportiva. Não, olha. Até a minha carteira eles tiraram para cheirar. O que mais que te aconteceu hoje? Não, não vou nem falar. Eu vou falar quando eu estiver mais calmo. Dessa vez, olha, foi a melhor. Foi a melhor. A melhor do pior. A melhor do pior. O amor de Deus. Onde tu vai amanhã? Amanhã não vou a lugar nenhum. Sábado nós vamos pescar. Sábado. Não botei nem linha na carretilha, hein? Mas tá pronto? Tô pronto. Onde tu vai pescar? Agora é entrevista? É. Bem amigos, amanhã nós iremos para a Sierra Nevada. Sábado em busca da Golden Trout, parte 8. Quarto ano consecutivo. Quarto ano consecutivo. Se bem que nós nunca fomos atrás mesmo dela. Nós fomos só... É. Ficamos ali ao redor e tal. Vou corrar um drink. Olha. Não tem fruta Golden. Sobreviva aí. E a única fruta Golden, eu acho que a gente vai ver, é essa aí, tá do paredes. Claro, é alguma coisa, né? So, there's 10 California native species of trout, and three of them are found here on the river. The Hornia Golden, which is our state fish, and then the criminal rainbow. But here you'll find, on the lower section here, you'll find wild, either stalked rainbows or wild, which are descendants of the stalked fish. But higher up you go is when you find more purer strains of trout and fish. But there are many other species in the water. So, here we go. So, here it is. So, here we go. So, here we go. Mas não vamos fazer churrasco hoje, ó. Aqui, ó. Tem fire, frustration. Ele quer ir para pesquisar. Ele é impasso. Eu estou impasso. Se você falar com o pessoal, você está preparado. Você conhece mais do que a gente. Ó, para não dizer que eu não peguei nenhuma truta Golden, eu vou comprar um pet e depois a minha costureira, né, grava aí para mim que eu vou pagar. Ok, ok. A truta Golden que nós vamos pegar, de certo, vai ser com aspirador de pó, porque olha aqui a condição que está o rio nesse momento de secar. Não dá para fazer churrasco, não dá para fazer fogo. E nós vamos tentar pegar mais uma trutazinha. Eu peguei ali um pet, pelo menos, que nós vamos botar na camisa. Lugarzinho que a gente conseguiu para acampar hoje. Que caco de lugar, hein. Ó, tem churrasqueira, mesa, mais uma churrasqueira e esse riozinho aí, ó. A miopia é uma merda. Mas se eu estou de lente aqui, é aí que eu não enxergo mesmo o buraquinho do Azul. Esse cara tem um negócio aqui no boneco, duas lentes. Coisa de pé. É o seguinte, depois do aparelho de pressão, esse pau aqui foi a melhor compra. Não, sem isso aí não dá para caminhar no rio. Não dá, não dá. Não dá para caminhar no rio. Não dá para caminhar no rio, não dá para caminhar. Eu acho que a única truta que a gente vai acabar vendo aqui em Cairnville é essa aqui. Eu estou gritando porque o som da água é muito forte, para encontrar o Cairnville River seria o primeiro lugar onde a gente ia fazer a primeira pescaria de truta. Mas o rio está impraticável, está totalmente fora da caixa, a água do desrelo, mais as chuvas, aquilo que o ano passado a gente encontrou, um córrego transparente com água ali, está aí. Se botar uma isca aí ela vai fazer raça, aí não dá. Sem jogo. Califórnia, olha. Sem grite. Sem grite. Pessoal, nós vamos atrás da tal da Golden Trau. Mas eu já não estou levando muita fé, sabe por quê? Porque numa dica que a gente recebeu do nosso amigo, é 4 miles de caminhada. E no mapa que a dona Ana viu, são 8 horas de caminhada até o tal do lago onde tem a Golden Trau. Então eu estou sentindo que nós vamos ficar tentando pelos riachinhos ali, no tal do Sierra Nevada. E vai ser por aí, se pegar um arco-íris vai ser abaixo de oração, porque a Califórnia não é o lugar das trutas. Não te mexe, sai fora de foco. Sem comentários. Vamos querida, vamos, vamos que eu quero pescar. Ah, o agoniômetro já está, nem existe mais, já quebrou. Já vamos. É. Na verdade, muito bom humor, porque o carro está cheio de coisa. Olha o chão, não. Vai ali, olha, mais coisa se abandonar. Olha o chão. Planejamento. Estamos indo para um lugar que provavelmente esteja mutado, sem plano B. Não, eu gosto do nosso otimismo. Tá, Carlos Henrique, o que está rolando aqui? Momentos de tensão Agora a gente não sabe mais nem se pode entrar lá Só tem que pegar um permit Informações e Permits Permits Pra hoje não pode nem entrar mais, né? Tá escrito ali Pra hoje não pode nem entrar mais Pra hoje não pode nem entrar mais